Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal do Lainfogames e hoje estou aqui sozinho, o Alexandre não chegou, hoje é sábado e eu quis mostrar aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente né, o tipo de câmera né, então galera, eu vou mostrar isso aqui que o Alexandre comprou, tá? O Alexandre comprou esse notebook aqui, tá? E aproveitar vou dar uma dica pra vocês de loja aí, beleza? Muitas pessoas aí tem essa curiosidade de como é que são as lojas né, como é que a gente faz pra adquirir peças, as dicas aqui da gente, a gente já tem já em torno de dois anos de loja, com a minha, com a minha loja, no caso eu abri essa loja, deixa eu só abaixar um pouquinho a música ali galera, só um minutinho, prontinho, porque hoje está uma poluição sonora aqui muito boa, Então, o Alexandre comprou esse notebook aqui, como vocês sabem né, a gente compra muito, muitos componentes aqui com o pessoal da reciclagem, então, primeira dica aí pra você que quer arrumar loja aí, quer arrumar equipamentos pra, que é muito bom a gente ter sucatas, tá? Pra gente poder arrancar outros componentes, isso aqui tá ruim, vou mostrar mais pra vocês, tá? É muito importante vocês comprarem sucatas, porque algumas peças não são possíveis de fazer a substituição, por conta da falta, não existe mais disponibilidade, E se você achar, vai achar bem caro, então é muito importante vocês comprarem, sempre sucatas né, mas lembrando pro pessoal que mexe, que manja um pouco de eletrônica, tá? Que é muito importante a substituição de um componente, tá? E como eu falo, técnico de verdade, ele não é só trocar, ah, queimou uma placa mãe, vamos trocar, não, você tem que consertar, tem que se aprofundar mais, tá? Então, esse notebook que o Alexandre comprou, e ele comprou, pelo preço de 5 reais, tá? Na verdade, 5 reais o Alexandre deu pro rapaz, porque ele chegou aqui, ele deu pra gente, da reciclagem. É, outra coisa que eu falei pra vocês, é muito importante vocês pagarem um preço justo, sempre, por quê? Por exemplo, ele chegou e deu isso aqui pra gente, só que o cara tá trabalhando né galera, então nada mais justo a gente dar uma fontiazinha pra ele, tá? Então, a primeira dica é essa, sempre compra equipamentos aí na reciclagem, tá falando com a rodinha aqui hoje brabo gente, sempre compra produtos na reciclagem, faz amizade aí com o pessoal da reciclagem, tá? Porque eles costumam achar coisas bem boas. Um outro passo também galera, é vocês, é, ir em ferro velho né, como eu sempre falo aqui, vai em ferro velho, não é vergonha não galera, vai lá, Porque é muito importante você comprar componente lá no ferro velho, porque a gente tem coisas boas, placa-mãe que você pode tirar, capacitor, tem alguns componentes que você não compra, é difícil de achar na sua cidade, então é muito interessante, beleza? Então agora eu vou mostrar aqui melhor pra vocês esse notebook que eu deixando que eu compro, beleza? Então, bora lá. Então, como vocês viram aí, é um pose né, posezão aí, tá? Tomara que eu tome direitos autorais né, que tá rolando a musicada aqui né, é um pose, é um netbook, não, por incrível que pareça, é um notebook mesmo galera, é um notebook tá? É um notebook não, é um notebook, ele é da pose aí, como muitos viram, desculpa algumas palavras que tá saindo meio vaga galera, porque cada música aqui eu não tô conseguindo, às vezes, escutar o que eu tô falando, é complicado. Pra começar ele tá todo detonado aí, tá? Tecladozinho dele, posso ser que esteja funcionando ou não, mas tá faltando duas teclas aqui, tá? Aqui também tá sem a teclazinha, é aqui também, e no mercado livre tu encontra muita gente vendendo teclado pra vender, às vezes, na tecla. Por questões estéticas né, tem pessoas que querem consertar o teclado só por conta de uma tecla que está faltando, Eu já peguei vários casos aqui assim, então fica a dica aí, sempre tudo dá pra aproveitar, caraca, pulou alguma coisa ali, beleza? Então, ele, peguei um rascunho aqui, tá? O modelo dele é o Pentium M, Pentium não, o Celeron M, tá? É 440 de 1.8 GHz, o barramento dele é de 533, tá? É, ele tem um chipset Intel 945 GM, showzão, a tela de 12 polegadas, de 1280x800, tá? Alto brilho aí, tem um gravador de DVD, o interessante dele é isso, e... Daí, deixa eu ver mais o que aqui, ele tá com 1 GB de memória RAM DDR2, tá? Já antigo, já considerado antigo, aí o Xandão comprou ele por 5 merréis. Tem até uma entrada aí, VGA, tem entrada de rede, tem uma entradazinha aqui, não sei se é um serial, não sei que tipo de entrada dessa, USB, e tem os cartõezinhos dele padrão, beleza? Ele não está ligando, a gente pegou assim exatamente, é... Dá pra aproveitar aqui o processador, a memória, flaco Wi-Fi e memória, aliás, memória é esse aqui, tá? Tava sem HD, arrancaram já o HD, a bateria é muito difícil, tá boa, está boa, né? E a tela, a tela pode estar boa também, a tela é de 12 polegadas, é um pouco difícil de encontrar, tem muitas pessoas que tem netbooks, don't notebooks, precisam de uma tela, e essa tela aqui é de 12 polegadas. Então, já vai servir pra alguma coisa já, esse é o bom, galera. Não sei se tá bem claro aí se a música tá atrapalhando muito, mas tô tentando gravar. Aqui na lateral dele tem outro USB, show de bola, né? E o trailer é de DVD. Esse aqui a gente, eu liguei ele, não tá acendendo nada, não tá nem dando sinal de vida, bem provável que esteja queimado. Mas eu vou abrir ele depois pra poder avaliar um pouco melhor os componentes pra jogar fora, porque a gente tá ficando com muita sucata ruim aqui, que não dá pra aproveitar quase nada. Entendeu? Então, galera, essa é uma das dicas aí, tá? Eu vou mudar aqui pra câmera da frente pra poder falar melhor com vocês. Mas isso aí foi basicamente o notebook aí que o Alexandre comprou. Tá, já vai servir já alguns componentes da placa-mãe, tá? Algumas teclas, apesar que é difícil encontrar alguém que queira justamente uma tecla. Esse notebook, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo ele aqui. Mas é isso aí, beleza? Então, galera, vocês viram aqui o notebook aqui, beleza? O notebookzinho até, ele vinha já de fábrica com o Windows Vista, então era um notebook, vamos dizer assim, bom pra época, né? Agora a gente não... E ele tem fé vermelho, eu já até esqueci de falar. Então a gente não se imagina mais utilizar um notebook desse nos dias de hoje. Apesar que dá pra melhorar ele, né? Mas não tem como. Então essas são as dicasinhas de loja que a gente tá dando ainda. Eu vou enfogueir uns aqui, tá? A gente já tem dois anos de loja já. Eu, particularmente, já tenho mais. Eu tô falando de loja que a gente tem em nossa loja. Eu já trabalho já em assistência técnica no anterior e sei muito bem como funciona. Então é um meio da gente adquirir peças e assim, galera. É fé velho, esse tipo de coisa. Também no mercado nível é uma boa ferramenta pra você fazer compra. Porém, infelizmente, o componente não tem como, às vezes, testar. São testados pelos vendedores. Então é meio um tiro do escuro, às vezes. Porque você compra uma coisa. Acho que tá bom se tiver com defeito. Pra fazer a troca é um pouco difícil. Mas nada que impeça de fazer uma boa troca. Geralmente na nossa cidade tem algum lugar que venda peças eletrônicas. Aqui tem em Cascadura. Eu compro bastante as peças lá em Cascadura. Alguns componentes que são novos. Lembra que a gente sempre dá preferência pra componente nova. Quando não tem, a gente substitui por aqui mesmo. A gente sempre testa os componentes pra ver se tá certinho. Pra não dar nenhum tipo de rejeição no aparelho, tá? Então, fica a dicasinha pra vocês, tá? É... O notebookzinho que o Alexandre encontrou, baratinho. Dá pra gente aproveitar alguma coisa. Então, se você tá pensando em abrir, trabalhar com isso, primeiro passa a tomar, né? É claro, tem a loja, tudo. É... Adquirir os equipamentos. Porque, como eu falei, tem equipamentos que você não consegue fazer a substituição da peça. Não consegue encontrar fácil. E vai depender muito da localização de vocês. Então, isso é muito importante, beleza? Então, galera, se for uma dúvida aí, um videozinho rápido. Se for uma dúvida, vocês comentem, tá? Se gostou do vídeo, dá um likezinho pra ajudar. E tá o sorteiozinho do PC Gamer que a gente tá sorteando. Então, fica de olho no canal, valeu? Valeu, pessoal!